Ele já foi! Cavalheiros, vamos fechar para o Natal. A mágica no ar, agora a mágica no ar E o mundo inteiro agora só está pensando em festejar Promessa de alegria que a noite vai guardar O Natal só falta agora uma noite O mundo todo lhe sorri, a festa em todo lar E até os estranhos amanhã vão lhe cumprimentar E todas as famílias festejam em união Pro Natal só falta agora uma noite O que quer que você possa fazer aqui? O que é quê? Senhorita da cama! Muito bom, muito bom mesmo Hum hum Muito bem, senhores. Todo mundo hoje quer aconchego Da família e amigos que vão festejar Hoje os santos vêm e nos dão emprego Só pra espalhar que a paz e o amor vão durar É a patinação de natal dos pinguins Obrigado. Obrigado a todos Opa! Não, não. Vamos, Ritsu! Ah, rapaz. Bora. Você gostou? Feliz Natal, pinguins! Um sentimento o vento traz que é bom pra todos nós Amor em nossos corações e não estamos sós Pois todos nós queremos alegres festejar Pro Natal só falta agora uma noite Pro Natal só falta agora uma noite Serp...